Caminhos de Minas, um oferecimento, Laticínios Vimilk. A Vimilk leva até sua mesa tradição e qualidade, preparado com todo carinho pra você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis, garantido por quem mais entende do assunto. Experimente Vimilk, muito mais sabor em sua mesa. Hoje no Caminhos de Minas, você acompanha uma das regiões mais acolhedoras de Minas Gerais. Estamos na cidade de Munhoz. É isso mesmo, uma pequena cidadezinha aqui do sul de Minas, muito, como diz a Gabi, muito acolhedora. E hoje, domingo, dia das mamães, eu quero mandar o meu beijo especial, um abraço bem apertado a todas as mamães. E especial às nossas mamães. Sim, e hoje vamos fazer um roteiro por essa linda cidade. Vamos falar de gastronomia, hospedagem, morango, o comércio também. E também eventos. É uma cidade cheia de eventos aqui na região. Então, você já sabe, não saia daí, aperta o play e faça essa viagem conosco. Vamos falar de algo bem gostoso. Vamos falar de morango. Morango dos Irmãos Gonçalves, que fica no município de Senadora Amaral. Vimos aqueles morangos lindos nas bandejas nos supermercados. Mas como será que se dá a produção? O Túlio vai falar para a gente um pouquinho sobre a nutrição dos morangos. Aqui, contamos com uma nutrição total da Samo Fertilizantes, que vão dois produtos. Fertibase e Fertimorango. Produtos que são comercializados há mais de 20 anos no mercado, chegando a excelentes resultados. Como que vemos aqui. Uma planta nutrida e com uma excelente produção. E há quanto tempo, Túlio, que existe a Fertibase e Fertimorango? Já é comercializado há quanto tempo? O Fertibase e o Fertimorango são comercializados há mais de 20 anos. E estamos aqui presentes na região com a venda direta há mais de um ano. Me fala uma coisa, Túlio. Fertibase e Fertimorango é usados só para morango hidropônico ou para qualquer morango? Isso. Na verdade, o Fertimorango é específico para a cultura do morango. Mas temos em outras culturas o Fertitomate, Fertituva. E o base é sempre usado na cultura do morango. Túlio, e esses fertilizantes são usados especificamente para morango hidropônico? Isso. São produtos feitos exclusivamente para morango semi-hidropônico. Para estar conseguindo alcançar um nível desse de planta bem nutrido e saudável. E a Samu, ela vende em quais regiões? Toda região ou só na cidade? Hoje atuamos no sul de Minas inteiro. O nosso foco maior hoje está em Senador Amaral. Onde temos uma maior de 80% dos produtores de morango semi-hidropônico utilizando Fertibase e Fertimorango. Túlio, qual é a participação da Samu hoje na cidade de Senador Amaral? Então, hoje temos no mercado 80% dos produtores de morango semi-hidropônico utilizando Fertibase e Fertimorango. E com uma entrega de mais de 10 mil litros semanais de produtos, Fertibase e Fertimorango. E como é feita as vendas? É via internet? Não, hoje as vendas são com... tem eu que sou consultor que passo a campo. E temos mais dois entregadores que fazem com a caminhonete a entrega em cada propriedade. Ou seja, nada virtual. Vocês vão até os clientes? Vamos até o produtor, fazemos as entregas até a sua casa, até a sua propriedade e as vendas são feitas pessoalmente e via WhatsApp. Por exemplo, se um produtor não sabe usar o produto, vocês... Isso, nós temos assistência técnica e eu sou agrômodo, vou na propriedade e dou toda a assistência necessária para o produtor. Então, para vocês que estão precisando de um bom produto, um bom fertilizante, já sabe. E Samo Fertilizantes é só entrar em contato com o Túlio, que está aparecendo aí o contato dele. E ter uma lavoura tão bonita quanto essa dos irmãos Gonçalves. Pra você que vem visitar Munhoz, não pode deixar de ter a padaria central como a sua parceira na hora do seu cafezinho. Seja café da manhã, seja café da tarde, aqui na padaria central você vai encontrar salgado, fresquinho, o dia todo, quentinho e muito mais. Toda a parte de panificadora, tortas, bolos, salgados. E ó, como uma boa mineira, eu não iria deixar pra trás o pão de queijo. Pão de queijo e aquele café que é coado na hora. E além disso, queijo meia cura e queijo de diversos sabores pra você saborear. Então a dica do Caminhos de Minas pra você turista que está assistindo é a padaria central, que vai ser sua aliada na hora do seu café da manhã ou do seu café da tarde. E melhor de tudo, gostamos muito de um atendimento humanizado, não é mesmo? Aqui na padaria Munhoz você vai encontrar. Então tá assistindo o Caminhos de Minas, vai passear aqui na cidade de Munhoz e região, você precisa vir conferir todo o cardápio da mais completa. Inclusive que ganhou como melhor padaria da cidade. Padaria central, o seu ponto de encontro pra tomar seu cafezinho aqui em Munhoz. E aqui em Munhoz, viemos conhecer o Estúdio Noivas Rafaela Luna. E claro, a gente experimentou essa belíssima maquiagem que você está vendo. O legal aqui do Estúdio Noivas Rafaela Luna é que tem o dia da noiva, que atende exclusivamente as noivas e as madrinhas. E a noiva que quiser se arrumar aqui, tem o café da manhã, o almoço, espumante e sala reservada. É um lugar aconchegante, belíssimo e com uma excelente profissional que a Rafaela, que como vocês podem ver, produziu eu e a Gabriela pra este programa. E o espaço não atende somente noivas e também faz maquiagem social. Você que ainda não conhece a agenda e o seu horário, porque ela vai te transformar. Isso sem sombra de dúvida, como vocês podem ver nas imagens das nossas maquiagens. Não poderíamos vir em Munhoz e deixar de contar essa história bonita do Sr. Irineu, que tem comércio aqui há 15 anos na loja móveis Irineu e tem uma história de vida emocionante que você vai acompanhar a partir de agora, né Sr. Irineu? Isso. Eu sou natural aqui de Munhoz, né? Nasci trabalhando no sítio, nas lavouras e fui até um certo tempo. Depois eu tomei prejuízo, acabei saindo da lavoura e vim pra Munhoz. Isso há quanto tempo, Sr. Irineu? Isso tá fazendo 31 anos que eu tô aqui em Munhoz. Então aí entrei no... Primeiro eu entrei no comércio alugando aqui pra outros. E fui pra fazer feira, pra me pagar minhas dívidas, que eu adquiri com as lavouras, né? E agora, ultimamente, tô dedicando meu tempo à loja, né? Ao povo, atendendo aqui em Munhoz e a região, toda a região de Munhoz, a cidade vizinha. E a gente vai fazer essa entrega pra outra cidade também. E o legal, pessoal, além do Sr. Irineu estar aqui comigo, a esposa dele, Dona Terezinha, e a Paulinha, que trabalha aqui na loja há nove anos. Sr. Irineu tem uma história de superação muito bacana. Saiu de uma dívida de quase um milhão de reais, né, Sr. Irineu? Isso, isso. Deu a volta por cima e hoje, há 15 anos, atende aqui, não só Munhoz, mas toda a região. Toda a região. Vendo esses móveis lindos que vocês estão acompanhando aí, né? Isso. Quero que o senhor conte pro pessoal de casa do carro que o senhor tem, a história do carro. Então, essa história da bandeirante que eu tenho, começou na lavoura, porque ela ajudava eu a levar os empregados pra roça. E depois que eu quebrei e fui parar no fundo do poço, porque eu não tinha mais condições de trabalhar na roça, não tinha mais recursos, ela serviu como um carro ambulante pra mim fazer a minha feira, aonde eu consegui ganhar os dinheiros pra pagar as dívidas. Ela tem 41 anos de uso comigo e ela ainda está bem conservada. É uma Toyota que eu tenho estima por ter na hora difícil um carro à altura de fazer aquilo que eu precisava. Não vende ela por valor nenhum? Não. Já ofereceram muito dinheiro nessa Toyota. Então é um amor, é um afeto. É um afeto. Eu não faço conta daquilo que existe. Estimo muito e serve até agora pra entregar os móveis quando é quantidade maior. E domingo, dia das mães, não tem como não falar da dona Terezinha, que representa muito bem as mães que estão assistindo o programa, né dona Terezinha? Quase 50 anos de casado, é isso mesmo, né? Isso. Qual que é a fórmula, dona Terezinha, pra manter um casamento durante tanto tempo, nos tempos de hoje que tá tão difícil, né Suílio Neu? Isso. É, os tempos de hoje já tá meio difícil, mas antigamente a gente foi criada pra levar o casamento até o fim, e criar os filhos até o fim da vida. E qual que é a receita? Pra durar tanto tempo aí, quase bodas de ouro. Não é? A gente amar um outro e ir levando a vida, né? Respeitar. Respeito. Qual que é o segredo, Suílio Neu? O segredo é tranquilo, se casou por amor, tem que ter amor. E ter paciência, calma, pra viver os momentos difíceis. Cuida um pouco. Mas brigar não briga, a gente discute um pouco. Quem não, né? Brincar não. Nós vivemos bem, graças a Deus, porque a gente sabe entender a situação dos outros. Essa foi uma das histórias aqui de uma das famílias mais amadas aqui da cidade de Munhoz. Um bom mineiro adora uma comida no fogão de lenha, não é mesmo? Aqui em Munhoz, o restaurante Emporo Mineiro, você vai encontrar de segunda a sábado, das 11 da manhã até as 3 e meia da tarde, aquela comida temperadinha no fogão de lenha. E pra você que adora comida como feijoada, aqui eles são especialistas naquela feijoada gorda que todo mundo gosta. Do Imporo Mineiro, fica aqui na Juscelino Kubitschek, bem no centro de Munhoz, número 55. Caminhos de Minas Amo Histórias, e é isso que nós iremos fazer aqui na Casa de Campo Beleza Arrústica. A Panda tem história nesse local, que é um pedacinho do paraíso. Você estava conferenciando pra gente que isso aqui é um sonho, né? O que nós vamos mostrar agora pra vocês de casa, o local é maravilhoso. E é um sonho que foi realizado. Um sonho realizado. Até me emociona, porque essa casa foi pensada com todo o afeto, com todo o carinho. E todos que passam por aqui, a gente consegue repassar toda essa energia, todo esse carinho. E assim, eles... é mais do que afeto, né? São histórias, são memórias. E isso não tem preço. Então a gente conseguiu, aqui na Beleza Arrústica, ter todo esse carinho com o nosso hóspede, né? Desde quando ele faz a reserva, quando ele chega, né? Que a gente coloca um kit de boas-vindas pra eles, né? A forma como a gente recebe, eu venho pessoalmente aqui recebê-los, porque eu gosto desse contato pra eles conhecerem quem que está por trás da Beleza Arrústica, né? Então, a Pâmela que está aqui, a Pâmela que recebe, a Pâmela que orienta. E assim, as histórias que eles contam aqui, das memórias que eles criam, né? Dos momentos na fogueira, do momento na piscina, né? Da filha que assou o marshmallow na fogueira. São histórias que eles levam pra vida inteira, né? Essas memórias, esse afeto, esse acolhimento. Então a Beleza Arrústica veio com esse propósito, né? De ser uma casa de campo que traz acolhimento, que traz aconchego, que traz memórias. Então todos que passam por aqui, deixa um pouquinho da sua memória, deixa um pouquinho da sua história. E pra mim isso é uma realização pessoal muito grande, a gente ter conseguido, né? Esse momento com eles, de deixar registrado isso na vida deles. Então, pra gente isso é mega especial. E a casa, eu sou suspeita pra falar de todas as qualidades. E quem veio aqui, né? Sempre ressalta isso. Então assim, estamos mega felizes. E o mais interessante, nós chegamos aqui, aqui no Cano de Minas, essa mesa maravilhosa. Como vocês podem ver, como a Pamela disse, ela colocou pra nós. E a Bico só veio de fora. Boa parte do interior de São Paulo, enquanto é pela ajuda de casa. A casa de campo fica em uma zona rural, aqui de Minhoz. Uma mesa pra receber os hóspedes, né Pamela? Sim. Pra juntar a família, às vezes vai recorrido, as pessoas não sentam, né? Não tem tempo de sentar pra comer junto. Isso. Sente essa sensação aqui. Sim. Até todo o projeto, a casa foi projetada justamente pra ter essa integração da família, né? Então, uma mesa ampla, porque as pessoas não têm aquele momento de sentar o pai, os filhos e fazer uma refeição completa, né? Então a gente idealizou uma casa com espaço pra que as pessoas consigam tomar um café da manhã. A família toda reunida, a mãe ali fazendo a sua refeição, o pai fazendo churrasco, os filhos aqui brincando. Então, assim, todo mundo junto num momento de felicidade mesmo, né? De estarem juntos, né? Um momento afetivo. Então, tudo foi pensado aqui justamente nesse propósito, né? De manter todo mundo unido. É interessante, Pamela, que quando você fala do acolhimento, é isso que a gente sente mesmo. Como a Gabriela falou, tem uma mesa preparada nos esperando. Isso faz toda a diferença. Sim. Mas como funciona a casa de campo? Porque não é uma comprada. Não. A casa de campo é uma casa de temporada, né? A gente hospeda até 11 pessoas, confortavelmente, tá bom? Tem todo o espaço. O espaço oferecemos um enxoval completo. A casa é ampla, ambientes, né? Grandes. Uma área externa que comporta toda a família com lazer, né? Desde um redário pra tirar aquele cochilo no final da tarde. Área de piscina, um playground, área de fogueira. Então, a casa, assim, oferece espaço pra família inteira. A gente tem, não vai ter problema de ficar todo mundo apertadinho. Então, a casa é bem ampla e a gente teve, assim, todo esse cuidado mesmo de proporcionar realmente o conforto também, né? As pessoas saem de casa justamente por quê? Porque querem um ambiente confortável. Então, a gente fez essa casa com o propósito de que eles se sintam melhores como se estivessem na casa deles, né? Então, tudo foi preparado pensando nisso. E chegando no interno agora, a mãe, ela tem um fogo de chão, um vinho à noite. Um marshmallow. Por exemplo, uma gato especial como hoje, Dia das Mães, comporta uma família inteira. O que é presente melhor que esse? Ah, eu acho que a mamãe vai adorar, viu? Ficar num lugar que... O projeto da casa, como vocês podem acompanhar, é integrado, né? Então, passou dos quartos, a família acordou, é todo mundo junto. Todo mundo junto. Não importa se tá jogando, se tá comendo, se tá fazendo churrasco, é todo mundo junto. É família mesmo, né? Já sai do quarto, já vem preparar o café aqui na cozinha. Aí já joga um pouquinho na mesa de bilhar. Aí já vai pra... Já põe um biquíni, já vai pra piscina. Então, assim, a casa comporta todo mundo. E, assim, tem espaço, tem lazer pra todo mundo. Então, a gente tá com esse propósito e tá dando super certo que as famílias realmente estão conseguindo vivenciar isso aqui. Isso é uma experiência muito bacana, esses momentos, né? De lazer. E não tem mais nem o que falar. No ano que vem, dá pra fazer reserva, porque o Dia das Mães já passou, mas tem o Dia dos Pais. Sim, dá pra trazer o papai também, né? Descansar um pouquinho, né? Tomar um vinho na fogueira. Então, pode vir os papais. As mamães agora já tá em cima da hora, mas, né? Já vai ter mamãe aqui comemorando o seu dia. Mas pro Dia dos Pais, venha, faça a sua reserva. Não só durante o final de semana. A gente aluga durante a semana também. E pras férias escolares também, ou datas de feriado, caso a família não consiga vir, né? Então, entre em contato com a gente e pode vir sim. A casa completa, vocês não precisam trazer nada. Então, realmente, tragam só alegria de passar dias maravilhosos aqui. Enxoval completo, a casa completa, com fogão, geladeira, área de churrasqueira, itens de churrasqueira, louças, panelas. Tudo o que vocês precisam pra passar dias maravilhosos aqui. Então, realmente, tragam a família com muito alto astral e muita vontade de descansar pra passar momentos muito deliciosos aqui. E uma vez lá na piscina, Tati, de tirar o fogo, sabe? A roupa tem que trazer, né? É, a roupa. Só tragam a roupa porque, olha... Não, vai dar nudismo aqui. Vai dar nudismo. Mas, olha, a área de piscina tem uma vista maravilhosa, que muda a chapata, acho que é a mais linda. E vocês vão, nossa, curtir pra caramba. Vai ser muito gostoso. Vão ser momentos inesquecíveis com a família, com amigos. Então, é justamente isso que a gente quer proporcionar pra vocês. Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas é uma entidade sem fins lucrativos, integradas por municípios de uma mesma região com afinidades culturais, sociais e econômicas, que se unem para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional. E, claro, Munhoz é um dos 20 municípios que integram o circuito. E aí E aí E queremos conhecer um pouquinho mais dessa cidade com um povo tão acolhedor que é Munhoz. E ninguém melhor do que a chefe de gabinete que assumiu o turismo há pouco tempo, a Fia Mariano. Fia, queremos saber tudo da cidade. Conte-nos tudo e não nos explora nada. Olá, Tati. Tudo bem? Seja bem-vinda. Gabi também. Então, Munhoz é uma cidade, é um pedacinho do céu pra nós, né? É uma cidade pacata, é uma cidade pequenininha, mas muito acolhedora. E todos que vêm aqui gostam muito da cidade. Hoje nós já estamos investindo bastante no turismo da cidade. Temos cachoeiras lindíssimas, já temos pousadas que já... São refúgio, né? Nós visitamos algumas aqui. Isso. São refúgio da natureza, ao ar livre. Sim, mas essas pousadas a gente já dá pra atender os turistas mesmo, né? Então já tem uma estrutura pra atender. Sim, sim, ela já tem. Elas são lindíssimas também. E temos as nossas festas, né? Que são festas todas da tradição de nossa cidade. Temos o festival de inverno hoje, que é um festival que tá crescendo ano a ano. Temos o festival de sertanejo, que é aquele esmodão que o povo gosta demais. E temos também o nosso rodeio, que já é também uma tradição da nossa cidade. E tá crescendo ano a ano, tá crescendo, tá ficando uma festa bem grande, bem comentada. Uma festa que todo mundo que vem gosta também. Sem falar da gastronomia, tem um virado de frango. Sim, temos a nossa gastronomia mineira, né? Temos o virado de frango, temos o virado de banana. E o pãozinho de queijo, que lógico, não podia faltar na nossa cidade, né? A nossa cidade, além de tudo isso que a Fia diz pra vocês, muito apolhedora. A gente percebe, né? Eu costumo falar que o meu coração é munhoense. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Tive a oportunidade de apresentar um rodeio no passado aqui. E conheci a cidade, né Fia? Sim, sim. E o acolhimento de todo mundo. Voltando a falar do rodeio, já fala pro pessoal se já tem datas. O pessoal já pode... Tem gente que vem da região inteira pro rodeio de Munhoz. É um rodeio gratuito esse ano novamente, né? Sim, sim. Vai ser as três noites gratuitas. E a gente já tá se programando para o rodeio em julho, né? A data ainda tá em off, mas daqui a pouquinho já sai a programação toda e vai vir muita coisa boa aí. É uma cidade, acompanhe nas redes sociais, é uma cidade que tem evento demais, né? A Leite é uma cidade muito estruturada, né Fia? Sim, sim. Graças a Deus. Vocês estão inaugurando agora, acabaram de inaugurar uma escola, né? Isso, acabamos de inaugurar uma escola que foi, como diz a história, feita de baixo até em cima mesmo, né? Não foi reforma, nada. Foi uma construção mesmo que o prefeito fez pra acomodar as crianças. Fia, agora faz aquele convite que vai ficar irrecusável pra quem está nos assistindo, pra vir conhecer essa cidade tão aconchegante. Então, gente, quem não conhece o Munhoz ainda, venha nos conhecer, venha prestigiar tudo que nós temos pra oferecer aqui. E nós estamos de braços abertos pra receber nossos visitantes e nossos turistas. Vem conhecer a pizza mais falada aqui da cidade. de Munhoz, estamos aqui na Vila, a Spitzaria com o Donizete, né Donizete? É isso aí, Gabi. Um prazer muito grande receber vocês aqui, a equipe da Record, o programa Caminhos de Minas, né? Uma honra pra gente. A gente gosta, quer mostrar também o produto não só pra nossa cidade, mas também pros turistas, né? Pessoal de Minas Gerais, hein? Que a gente costuma atender bastante. E assim, aqui, a gente acabou de experimentar duas pizzas maravilhosas. Conta pro pessoal de casa, essas duas pizzas que você preparou pra gente. Então, preparei as duas pizzas que mais saem aqui na casa. A salgada, no caso, é uma calabresa com mussarela. Nós chamamos de Toscana. Super bem recheada. Isso, muito bem recheada. E a doce é uma pizza inventada por nós, mesmo, aqui na Vila. Ela chama-se Chocolat. Autoria da casa, então. Que é a autoria da casa e é especialidade no chefe. Além das pizzas, o que mais que vocês disponibilizam aqui pro cliente? Então, além de pizzas, nós temos também panquecas, lanches, pastéis, porções. E uma variedade grande de bebidas, refrigerantes, cervejas importadas, inclusive. Perfeito. Agora, Dona Izete, o pessoal de casa quer saber qual é o horário de funcionamento da Vila? Nós trabalhamos de sexta a domingo, sempre a partir das 18h, até o último cliente. Ó, que maravilha! E para o pessoal de casa, deixa aquele recado final pra convidar você, que tá passando aqui por Munhoz, você que já é de Munhoz, a vir comer aquela pizza saborosa aqui na Vila. É, pra você que conhece, eu peço pra que retornem. Você sabe que o produto aqui é de muita qualidade. E aquele que não conhece, a gente convida. pra vir experimentar as nossas pizzas, todos os nossos produtos. E esperamos receber todos aqui. E eu vou te mostrar mais um pedacinho do céu aqui na cidade de Munhoz, Chalé da Lua. Olha, gente, com esse friozinho que tá chegando, uma fogueira acesa, e a Michele, que é proprietária, vai falar um pouquinho como é o funcionamento aqui, Michele. Nós trabalhamos com ecoturismo. A proposta é a imersão total na natureza. Oferecemos cachoeiras, trilhas, mirantes, passeios de quadriciclo e passeios a cavalo. Mas fala um pouquinho mais sobre essa imersão na natureza. A proposta é que você desconecte do mundo lá fora e realmente faça essa imersão aqui, né? Meio a todas essas riquezas naturais que nós temos. E é essa a nossa proposta. E recarrega as energias, né? E recarrega as energias. Só vai embora e sai daqui com o gás todo. Com certeza. E tem também a jacuzzi. A jacuzzi na área da cachoeira, pra quem não gosta muito de água gelada, né? Fica ali na água aquecida, na hidromassagem, bebendo um bom vinho e apreciando a vista da cachoeira. E uma coisa que me chamou a atenção logo que entramos aqui é aquelas quedas d'água. Parece uma cortina. É muito lindo. Sim, são três cachoeiras aqui. Piscinas naturais. Nós fazemos boia-cross no Rio também, na época do verão. Então, assim, a proposta é essa. É desconectar do mundo lá fora mesmo. E você me falou que essa fogueira você acende todos os dias. Todas as noites os clientes ficam aqui na rede descansando. Eles abrem um vinho, batendo um papo, tocando um violão e curtindo as estrelas do céu de Minas. Que é lindo. Michelle, outra coisa, gente, deliciosa. É um fogão a lenha que ela tem com queijo, com pão de queijo. Fala um pouquinho mais. Você recebe os hóspedes assim? Recebemos todos os hóspedes. Servimos café da manhã, almoço e jantar. A nossa querida Catarina é quem é responsável pela cozinha. Que faz todos os quitutes e o pessoal adora. Tudo servido no fogão a lenha. Olha só, pessoal, o diferencial dela aqui é as refeições. Você nem precisa sair daqui. Não, não precisa. Servimos todas as refeições. Então, agora você faz aquele convite para o nosso telespectador. Olha, eu posso afirmar. Eu estou tendo uma experiência aqui incrível. a esse céu aberto de Minas Gerais, estrelado na fogueira. É uma delícia. Faz o convite para quem está nos assistindo. Pessoal, para quem quer desconectar e emergir na natureza, aproveitar Minas Gerais, esse céu lindo e toda essa natureza exuberante com as riquezas naturais de Munhoz. Venham aqui passar um fim de semana com a gente. Caminhos de Minas Foi um oferecimento Laticínios Vimilk Música